Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana ou da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, pedir o trade link e assim que liberar essa up, no caso essa daqui, que libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 up pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta ir ganhar aí no vídeo que a chance você ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Ficou hoje em mais um dia no csgo.net com 500 dólares. E manos, hoje eu tô mais um dia aqui no teste de caixas e hoje a gente vai estar testando a caixinha do Zorla Coca. O português faz live lá, ele faz live, ele é tipo um coach, tá ligado? Já achei algumas lives dele, já vi também live dele falando com o Gaolet, se eu não me engano. E mano, a caixinha dele aqui de 15 dólares no csgo.net saiu aí, acho que nunca teve caixa dele antes. E cara, é um streamer bem massa, bem respeitado aí fora na Twitch. E já vi, já o cara faz uma análise bem legal, cara. Mano, vamos abrir a caixa dele. Eu gostei da caixa dele pra caramba, pra ser sincero pra vocês. Eu não vi skin feia. As skins, até as skins que não pagam são bonitas, tipo essa caimã. E ela pagou ainda, veio 17 dólares. Vamos abrir 500 dólares dele e vamos ver o que a gente consegue aqui, cara. Vamos ver o que a gente consegue aí, pessoal. Ó, essa safety net, ela não paga, eu acho. 9,22 a Player 2 pagou, 32 foi Profit. Beleza, mano. O cara só tem skin top na caixa desse cara, velho. Essa caixa, cara, a caixa dele, até as skins que são feias, tipo, fica perto de pagar. São feias não. Essas que não pagam são bonitas e ainda fica perto de pagar. Ó lá, 12 da Neonor, 7 da Atomic Alloy. O Stalker, mano, pra mim a Atomic Alloy é uma das... Ó, perdeu uma graninha, mas... Pra mim, ó, Atomic Alloy, safety net e talvez essa Amber Fate são as únicas skins aqui que eu não gostaria de ter. Porque de resto é tudo skin bonita, cara. Eu não gostaria de ganhar, né? Bloodsport, 50 dólares, safety 9, Nuclear 4 e a Esmeralda Sprint é de quebrar também, em 72. A Esmeralda, se você pegar aquelas de 2 dólares ali, você abrir 4 cartas daqui, você tá ferrado. Por enquanto, tá dando bom, vamos ver aí. Pensava se ganhamos, eu não vi uma faquinha. Mano, Bloodsport, Overground, 2 Guardian. A Guardian depende muito do estado. E aí, Guardian legalzinha até, mas eu prejuízo elas. Overground pagou, 81. Beleza, pagam, Profit. A Guardian depende muito do estado. Os Desolates, mesma coisa. Mas são skins bonitas de qualquer jeito, cara. A Orbit, ela normalmente vai pagar, velho. Se não pagar, fica 10 dólares. É, pagou, a safety pagou. A Isolate pagou, 82. Mano, eu queria muito uma Glock Leonor Nova de Fabric, cara. Ou uma... Mano, uma Navajlauter, velho. Uma Guts, Tiger, tudo que seria interessante. Essa Glock aqui, acho que ela não paga, velho. Nem no melhor estado. Point Ray pagou, Emerald não pagou. Tá, prejuízo. 21, Atomic Aloy, 14, a Ponte, 17, a Kaiman, 10, a... Isso aqui deve ser o melhor estado dela, não paga, velho. 63, bora lá. Player 2, Meca Indústria, Meca Indústria, pode vir 8 dólares, pode vir mais também. 26, 8, ó. 3, 236 é a Player 2. Que... Não acredito. Mano, pegamos uma Player 2 Nova de Fabric, Star Trek, quer ver? Mano, vamos terminar aqui. Pera aí, vou até abrir mais 3. Imperatriz de 30, Tomic Aloy, 11, quer ver? Quer ver? Nova de Fabric, Star Trek. Nova de Fabric, Star Trek. Mano, a gente pegou uma skin rara na caixa dos Arlacoca. Lá do cachorro, a gente conseguiu uma... A casinha rara, aqui a gente conseguiu um M4, top pra caramba. 743, a gente começou com 500, estamos com 200 dólares de profit. Então, mano, totalmente aprovada a caixinha dos Arlacoca aí, tá bem top. Vamos fazer o seguinte, guys, vamos... Não creio. Não creio, velhos. A gente transformou 4 dólares em... Mano, uma faca. Cara do céu. 4 dólares em 100 dólares. É a mesma coisa que eu pegar 4 dólares, 20 reais. Eu pegar uma nota de 20 reais. E transformar em 500. Do nada. Em quase 600 reais, do nada. Mano do céu, o que foi isso, velho? Na caixinha de 4 dólares do 3D Detective. Cara, que cagada. Na moral, que cagada. Que sorte, velho. Guys do céu. Que sorte, mano. 35 bônus points, velho. Vai. Na moral. Que sorte, cara. Olha lá. O Spinel North. Ótimo, ótimo. Beleza. Vamos abrir aqui uma... Flame Case. Flame, manda para uma M9 Tom. Oh. Ah, Meca Indústria. Mano, estamos com quanto, cara? Cara, 837 dólares. Mano, não tem mais o que fazer, cara. Zeramos, zeramos. Profit absurdo na caixinha do Zorla Coca. Dropamos uma faca em 4 dólares. Dropamos no Spin Stop com bônus points. Mano. Cara, vamos tentar fazer um contratinho para a gente chegar a 900 dólares aqui, vai. Só pelo meme. Bora lá. Cadê, velho? 34 dólares no contrato e veio para a gente 102. Uma faca. Mano, na moral. Zeramos, 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 zeramos. 945, mano. Mano, na moral. Mais um pouquinho. Eu vou arriscar 45 dólares. Mais um pouquinho a gente chega em 1.000 dólares. Será, velho? De 500 para 1.000? Será que a gente dobra o saldo hoje? Alta esse 9? 49? Não veio, não veio. Mano, como com quantos? Vai aí. 914. Guys, eu vou arriscar 14 dólares. Eu vou arriscar 14 dólares. 902. Tem um item de 2 dólares? Não tem. Vou arriscar esses 12 dólares, guys. De 12 para 30. Se não, terminamos com 900 dólares. Eu arriscei um pouquinho. Perdi uma graninha agora, mas tá bom, velho. Sua fit grande já. É, velho. Perdemos, mas tá bom, guys. Estamos saindo com 900 dólares. Mano, a gente começou com 500. Mas não é 500, velho. Você deposita no CSGONET com o código amigo, você ganha 50% de bônus em qualquer valor. Se eu depositar 500 dólares, eu ganho 250 de bônus. Ou seja, depositar 500 dólares, eu ganho 750. Se eu depositar 300 dólares, eu ganho 150 de bônus. Eu ganho 450. Mas não é só isso. Então, você coloca o CSGONET com o CSGONET que você ganha mais 15%, ou seja, 65% de bônus. Cara, então se eu depositaria uns 320 dólares, mais ou menos eu vou ter 500, que é o que eu comecei. Então, de 320 dólares para 900, são 600 dólares de profit. Dólar tá 5,60. Vamos dizer que o dólar tá 5 reais. Não tá, tá 5,60, mas 5 reais. 6,65, 3 mil reais de profit. Cara, foi uns 3.300 reais, 3.500 reais. Não, 3.700 reais de profit, mais ou menos. Fora o que já depositou. Mano, então a gente tem aqui mais ou menos 5 mil reais de skins no inventário. Cara, fora que as skins vêm mais caras fora do site, cês tão ligado. Profit insano hoje aqui na caixa do Jornacoca. Cara, desmitamos hoje aqui. É isso então, gás, que é com tudo isso. Eu acho que se inscreveu, que até o próximo vídeo, tamo junto. É nóis, valeu.